Quero saber como estão os seus pés, tá tudo em dia? Ele tá bonitinho? Tá prontinho pra ficar à mostra? Ou você precisa urgentemente de cuidados especiais? Depois desse período mais friozinho, né? Muitas pessoas têm que recorrer ao serviço de podologia para deixar os pés bonitos e saudáveis, esperando o quê? O calor, esperando o verão. Rodô! Eles ficaram escondidos por muito tempo dentro dos calçados fechados, muitas vezes sem receber o tratamento que merecem. Nossos pés sustentam todo o corpo e precisam, sim, de cuidados especiais sempre. Os nossos pés nos conduzem o tempo inteiro e ficam acomodados entre sapatos, às vezes inadequados, tipo o bico mais fino, onde os dedos ficam mais pressionados, às vezes vai ocasionando calos interdigitais, onde são muito doloridos, tudo em virtude do calçado que fica fechadinho, né? E pressionando ali. Então, o cuidado não é só no verão, porque no inverno nossos pés também ficam ressecados. Ter os pés saudáveis é fundamental para manter o bem-estar e a qualidade de vida. Você pode não perceber, mas se não der atenção a esta parte do corpo, pode acabar tendo problemas, como unha encravada, rachaduras, frieiras e outras doenças comuns dos pés. A pele dessa região é mais espessa do que nas outras e, por essa razão, acumula mais células mortas. Por isso, o tratamento especializado pode fazer toda a diferença. Cada pessoa exige um protocolo para o seu tratamento. Às vezes é só uma podoproflaxia. O que é podoproflaxia? É só um cuidado. É a limpeza da lâmina, a gente limpa as laterais, onde ficam os calinhos, às vezes juntam umas pelezinhas que incomodam muito, que é o nicofose. A limpeza plantar, porque também fica ressecadinho o pé. É uma hidratação. E eu sempre aconselho a hidratar o pé em casa também. O atendimento da podologia é importante para a prevenção e pode ser feito por mulheres e homens. Uma vez por mês, a pessoa vindo no podólogo para fazer os cuidados necessários, o corte correto, a limpeza, né? E de forma adequada, ela vai melhorando e vai corrigindo. Tem alguns casos, Sheila, que eu uso uma fibra, que a unha às vezes é muito curvada. Então, nessa fibra, é uma fibra de memória molecular, né? No que tu cola ela na unha, ela vai corrigindo a curvatura da unha. Como se fosse um aparelho dentário, ele vai corrigindo a arcada. A mesma coisa é a fibra. João trabalha a maior parte do tempo em pé. Precisa estar com os pés saudáveis para dar conta das atividades. E recorre ao atendimento da podologia para relaxar. Ah, é muito bom, né? Porque mexe com todo o sistema nervoso do corpo e da cabeça. Então, como o pé sempre sustenta tudo, né? O peso é relaxante, né? Depois de todo o tratamento, o cliente ainda recebe uma massagem especial nos pés, que é revigorante. Tem todo o tratamento que é maravilhoso, mas essa finalização com a massagem nos pés, ai, que delícia, né? É a melhor parte, fala a verdade. Se você der slide.